E vamos saber agora como vai ficar o clima amanhã em Sergipe. Quem vai trazer todos os detalhes é a moça do tempo, Sara Medeiros. Olá, Sara. Boa noite pra você. Oi, Gilvão. Uma ótima noite pra você. Quinta-feira com manhã chuvosa em municípios do leste sergipano e médio sertão. À tarde, o tempo vira e segue ensolarado. Na faixa litorânea, quinta-feira também com previsão de chuvisco pela manhã. No período da tarde, o sol predomina. Agora vamos conferir as temperaturas nos municípios. Em Aracaju, manhã com aumento de nuvens e possibilidade de chuvisco. À tarde, céu claro, temperatura mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Arauá, quinta-feira com céu encoberto. À tarde, o sol aparece entre nuvens, mínima de 21, máxima de 32 graus. Em Tabi, possibilidade de pancadas de chuva pela manhã. Mínima de 22, máxima de 33 graus. Amanhã, o sol nasce às 5h25 da manhã e se põe às 5h58 da tarde. A velocidade dos ventos pode chegar a 19 km por hora. Vamos agora às informações sobre a tábua de maré na capital. Amanhã, maré baixa às 11h19 da manhã de 0,2. Maré alta às 5h30 da tarde de 2,3. E temos participação do telespectador, Márcia Salles, do povoado Miranda, em Capela. Boa tarde, me chamo Márcia. Sou aqui do povoado Miranda, município de Capela. Eu gostaria de saber como vai ficar o tempo amanhã aqui no meu município. Me diz aí, Sara, como vai ficar o tempo amanhã? Aqui no momento está bem ensolarado, tá vendo? Maravilha! Márcia, muito obrigada pela participação. A quinta-feira continua quente e abafada em Capela, viu? Pela manhã, céu encoberto. A tarde, céu claro. Temperatura mínima de 22, máxima de 33 graus. E se você também quer participar da previsão do tempo, grava um vídeo curtinho pra gente, contando como está o tempo aí na sua cidade ou região. O vídeo deve ser gravado na horizontal. Depois é só encaminhar para o número 999359302. Conto com a participação de vocês, hein? Uma ótima noite e até amanhã!